A matéria é hoje, galera, em alta velocidade. Eu estou aqui em Interlagos e eu, mais algumas mulheres, vamos aprender a fazer aula de direção defensiva. Eu, inclusive, vou pilotar. Olha, cada uma que vocês aprontam pra mim, hein? Lembra daquela aula que eu fiz com o Tiago? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Segura na minha mão. Peraí, moço. Cuidado. Ai, moço. Ai, ai, ai. Ela vai cair, ela vai cair. Ela vai cair. A porta vai abrir com a gente. A porta vai cair com a gente. Peraí, você quer que... O negócio vai tumbar. Não se mexe. Mãe, mãe. Ai, meu Deus! Ai, ai. Não vem não, porque eu não vou fazer. Ave Maria, mas vamos lá entrevistar as meninas. E eu acabo de ver que quem acabou de chegar foi Monique Alfradi. Bom, gente, o evento hoje é pra aprender a pilotar, né? Ou algumas aulinhas, não é isso? Exatamente, como se fosse um test drive, né? Vixe Maria, você acha que as loiras pilotam melhor do que as morenas? Melhor do que as morenas? Ou eu erro no português? Acho que as mulheres pilotam melhor do que os homens. A gente já fica com esse estigma de que mulher dirige mal. Mas eu tô aqui pra defender. Eu, quando fiz 18 anos, eu posso falar que eu só bati de carro antes de eu ter carteira. Então não conta, né? Eu não consigo dar ré, porque eu pego o muro. Mas eu sou boa. Não, não, tudo bem, vai. Outro dia eu saindo lá do projeto da gravação, eu dei uma ré, peguei uma árvore. Mas assim, mas assim, coisa, entendeu? Coisa porca, assim. Posso até dar uma volta, mas dá pra tirar os cones. Que ótimo! Ah, eu tirei minha carteira em Catalão, mas não foi comprada. Interior de Goiás. É que tem fama que lá o povo compra carteira. Carteira, é verdade. Ô, gente, o que que é isso? Só tem loira aqui aprendendo a fazer aula de direção. Você tem algum preconceito? Eu acho sacanagem. Você já encostou o carro, bateu em alguma... Alguma... Eu já atropelei vaca na estrada, eu já capotei, eu já bati, já fiz tudo que tinha que fazer. Eu acredito, você já pegou vaca? Já peguei vaca no meio da estrada, quase morri. Você não estava correndo e era uma cidade interior? É, cidade interior, não estava correndo. Porque, na verdade, você nunca sabe, era de madrugada, você nunca sabe o que vai aparecer na sua frente. E uma vaca, eu simplesmente tirei ela da minha frente. Um dia eu peguei aquele bicho, a mandou a bandeira, eu falei, gente, que bicho que é esse? Essa é a assombração, o trem tem um bico, tem um rabo de pena. Aí eu fiquei assustadíssima, porque eu não conhecia o bicho. Imagina uma vaca voando na sua cabeça. O que? Eu tirei minha carteira em Goiás, de motorista. E você tirou aonde? Eu tirei em Catanduva, São Paulo. Mas eu tirei de verdade, gente, eu não comprei, não. E é engraçado que quando eu fui fazer o exame, minha perna tremia, assim. Não! Minha também, aí eu falei, gente, para dar ré. Eu falei, eu vou perder, não vou conseguir porque minha perna não parava de tremer. Até que, enfim, eu achei uma morena aqui. E eu quero saber quem pilota melhor, as loiras ou as morenas? Ela vai se defender, né? É lógico. Eu não vou me defender, mas é para brincar ou é para falar sério? Os dois. Tá bom, brincando, eu falaria, é lógico, que é morena. Porque a oxigenada deve afetar um pouco, né? O cérebro da mulher. Mas falando sério, não tem nada a ver. Nossa, já vi várias... Nossa, já vi várias vezes amigas minhas falarem, viu, tinha que ser mulher dirigindo. Eu falo, hello. Além de ser mulher, ainda tem a ser loira. Olha isso. Não é? A gente sofre duas vezes o preconceito. Tem que virar traveca loira, bem. Já fez alguma barbeiragem? Já, já, fez o total. Bateram no meu carro e eu fui direto pro poste, eu abratei o poste. Imagina os motoqueiros? Nossa, eu não... Nossa, a maior marinha da de moto, nossa senhora, é passaporte pro céu. Olha! Tá namorando, solteira, conhecendo. Não, eu tô num relacionamento. Tá amarrada. Como que essa mega loira vai dirigir de salto? Olha isso, gente. E o pezinho dela? Você vai lá aprender a dirigir, que é pra andar direitinho aí, levando o Marcos Paulo, né? Agora vai ter uma motorista em grande estilo. Mas você tira esse salto aí. Não, o salto tá baixinho, eu sei que não pode dirigir com salto muito alto. E assim, essa aula de direção defensiva é importantíssima, porque a gente dirige há muito tempo e fica cheio de vícios, né? Nossa senhora do Existe Mulher Feia, Existe Mulher Sem Dinheiro. Ô, gente, mas eu tô me achando, viu? Ai, tô... Esse aqui eu não posso pôr na roça, não, porque não pode nem poeirar essa belezura. Eu tô bonita, não tô? Tô vendo que o arrebaixo tem que ficar o pescoço, mas eu tô me sentindo. Ah, mas eu fiquei sabendo agora que não é esse que eu vou dirigir. Esse aqui é só pra ver. Mas que belezinha, hein? Tá aprovado. O carro, gente, tem tanto botão que eu me perco aqui. Não sei nem mexer em tanto botão. E tem uma tela aqui. Ai, eu já tô distraída, né? Se eu for olhar pro carro e olhar pra tela, eu bato. Vamos trabalhar, Ciri? E a realidade é outra. Ô, meu Deus. Ai, meu Deus, me livrei dessa, olha. Eu ia dirigir, pilotar o carro, mas eu esqueci a carteira de motorista. Não vou poder fazer aula defensiva. Mas, enfim, gente, olha o conho no chão. Alguma mulher derrubou. E não fui eu. Dessa eu não vou levar a fama. Mas já que eu não posso dirigir, o jeito é comer. Vamos lá? Tá servindo o almoço? Vem comigo. Vem comigo.